Olá alunos da Capoeira Educativa, espero que todos estejam bem, estou morrendo de saudade de vocês. Hoje vamos fazer uma aula com um pouco de fortalecimento de pernas, tá bom? A gente vai alongar bem rapidinho e fazer esse fortalecimento. O que precisa para a aula, professora? Você precisa ou de uma bola dessa, aquela bola que se encontra em uma loja de 1,99, ou uma almofada. Você pode pegar uma almofada na sua casa, um travesseiro mais durinho, e aí você utiliza também na aula, tá bom? Então, vamos treinar um bocadinho. Através da ginga a gente também consegue melhorar a força de pernas, tá? Bora lá? Caso você tenha uma cadeira, também pode. Vou já começar a aula de papel aqui. Vou fazer as laterais. Puxa um pouquinho. Colocou a aula da perna. Para quem tem esse equilíbrio, pode usar a cadeira para apoiar. Toma a mesa, se você tiver, para apoiar. Colocou. Aqui, ó, a gente vai na ponta do pé, estica. Bastante, cresce. Olha para cima, tá? Não olha para baixo, não. Se conseguir, fica aqui. Se não conseguir, você usa uma mão de apoio. Segura até uns 30 segundos. Vai ajudar. Legal. Aí, aqui, a gente vai trabalhar um pouquinho o quadril, uma pessoa nesse quadril, para poder trabalhar, para estabelecer o pouquinho as crenças, tá bom? Faz uma mão do outro lado, faz uma mão do outro. Isso. No alocamento dos braços, também é muito importante. Boa aqui, ó, junta, estica bem esse braço. Forte, forte, fica na frente, bem no portão. Esticou bem no portão, não cura bem, solta, fecha e abre as mãos. Esse é o alocador que é muito bom, que é muito importante. Para a gente ficar usando, todo mundo usando a nossa própria, tem que deixar no seu braço, vai fazer a questão. Faz uma alta coluna. Quando a gente vai começar com o alongamento, né, que eu falei? Você pode fazer esse exercício. Deitar, eu vou mostrar, com o mesmo pé. Coloca aqui, ó, abre a perna, abre o seu caminho. Coloca o colo aqui. Colocou a bola, eu vou empurrar, apertar a bola, e vou deixar retinho o corpo. Aí eu dou a mão no fim. Aperto a bola, e volta. Quantas vezes, que eu faço três séries de 20, ou três de 20? Tá? Não esquece, ó. Agachei, para a hora que eu subi, o corpo mais reto, eu aperto a mão. Coloca o joelho, relaxa. Tipou o joelho, estenda o joelho, faz coisa para fechar essa bola no meio da sua perna. Não deixa a perna muito aberta. Coloca, eu não tenho bola. Você deve ter um braço feio, mal montado. Também deve ser vivo. Tá? É o mesmo tempo. Fiz esse, Coloca. Se eu não vai fazer treitado, eu não faço. muito simples. Você vai dentro. Coloca a bola aí, nos pernas. E aí, você vai tentar também. Um, apertaço aqui, ó. Um, dois, três, três, a mão restruz, quatro, quatro, cinco, até dar quinze. Aí você descansa e vai novamente. três, 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 dois, três, 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 dois, três, e o mais. Se você quiser, se quiser alguma coisa sobre a sua biografia, pode fazer a sua biografia. Hoje, professora, 10 cada perna, 3 séries de 10 cada perna, vai dar 20 no total, né? 10 com essa, 10 com essa, 20, então 3, 20, dá um total de 60. Você vai levar a sua perna alternadamente 60 vezes. E se não, eu não consigo um pequenino, agora você pode trocar o braço, ou você pode deixar aqui em dois. Olhando, ó, cabeça, só a minha cabeça, certo? Fez esse, vamos fazer um também para alongar um pouquinho a parte da lateral, porque é muito importante. Aqui, alongou, solta o ar. Olha, naquele lado. O lado oposto, você está esticando o braço. Trocou, braço na colada da orelha, ouve, dá no pescoço. Parece que eu não consigo. Solta o ar. Muito bom. E o alongamento, muito, muito importante, que nós precisamos sempre fazer, é o alongamento da cabeça. Então, você pode fazer sentado em pé. Pega aqui, ó, mão na orelha. Está tudo acompanhando o meu corpo. Mão na orelha aqui. Desceu. Relaxa a cabeça, não puxa para pesar. Só dá uma relaxada. Conta até 20, troca, faz o alongamento do lado. Relaxa o queixo e a cabeça também. Então, torta. Então, torta. Em cima, também, é importante esticar muito, lá em cima. Desceu. Aqui, ó, põe a mão bem aqui. Se põe muito para baixo, põe a mão aqui. Fecha o cotovelo. Não deixe o cotovelo aberto. Relaxa. 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 Pensa nos 30 segundos, pelo menos. Lateral. Não é só fazer assim. Você vai, ó. Estica. Tem que sentir essa esticadinha. E é só o pescoço. É só a cabeça que vai. E o ombro fica no lugar. Fazer mais cinco cada lado. Vai dar um total de dez. E aí, se você conseguir fazer isso pelo menos três vezes na semana, já mandou bastante. Já deu uma fortalecida. Depois, eu faço mais uns exercícios para vocês. Beijos. Saudades de todos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.